E aí, players, beleza? Eu sou o Jim Drago. Pela primeira vez no Play 4, eu sou o Alt. E esse é o World Players Plus. Hoje vamos gravar a demo do Fist of the North Star Lost Paradise. Também conhecido como... Rokutu no Ken. É isso aí, vamos lá testar a demo. Peraí, mano. Tem gente que nem sabe do que se trata. Qual que é uma dica pro pessoal? Uma dica? É. Veja. Ahóóó. Vá, Vá, Vá... Acará! Vá, Vá... Vá, Vá... Troca o jornal que pirate... Eu sou um alguém dizendo eu que valeu... Você já está morto. NANI? OUAR SAKUBI DE HIZEB! Tá, qual que é o nome aí pro pessoal ver? Beleza, a gente fala com o nome. Will, o pai vai te matar. OUAR SAKUBI DE HIZEB! OUAR SAKUBI DE HIZEB! NANI? Então, vamos embora. Deixa eu ver os settings, o que que tem, né? Câmera não mexe em câmera... Muda, muda pra japonês ali. Ah, sim! Com certeza. Não gosto de dublagem americana. Não quando eu vim desde anime. Nem jogo japonês não, cara. Seria melhor se fosse brasileira do que se fosse americana. É. Você pega, por exemplo, um Dragon Ball, um Naruto, dublagem americana, é horrível demais. Ah, isso, esse anime já foi dublado alguma vez? Nunca. Quem seria um bom dublador pro... Pro que, Shiro? É. Teria que ser alguém com voz forte. Mais forte. Tipo... Um Ender Bezerra da Vida não daria certo, não. É, ou não. Nada contra um Ender, claro. Um excelente dublador, mas não daria certo. Cara... Moda Aventura? Moda Aventura, vai. Ok. Isso a gente vai conversando. Uhum. Você falou do Ender Bezerra fugir um pouco do assunto, vai sair o Pokémon Detetive Pikachu, não vai? Vai sair o filme Live Action. Você já sabe quem é o dublador do Pikachu? Brasileiro, não. Eu sei que quem vai fazer ele no americano vai ser o Ryan Reynolds, que é o Deadpool. Eu não gostaria que fosse o Deadpool brasileiro, por incrível que pareça. Não daria certo. Eu gostaria de ver uma outra voz no Pikachu, talvez a Duende do Bezerra. Coloca a minha! Pode ser. A Duende do Bezerra, porque lembra quando ele dublou o Meta B? Ah, lembro. Como não, né? Acho que pro Detetive Pikachu ia ficar legal. Uhum. E pro... Do nosso amigo aí. Por que enxerou chover? Ah, eu brinquei com o Stallone, o dublador dele. Mas... Por que você está aqui? Seria uma boa opção. É legal eu fazendo expressões aqui com a cara e ninguém vendo, né? É legal a gente falar agora de conversa, o professor não tá ouvindo o jogo, né? Aham. Vou pular conversa, eu vou adiantando, vamos pro que interessa, né? Vamos. Vamos fazer um comentário sobre esse jogo, Alt? Eu estava pesquisando no YouTube, antes de querer gravar esse vídeo, apenas canais japoneses e americanos postaram. Acho que o jogo já lançou no Japão. Aqui não tá pra lançar. Mas nenhum canal brasileiro postou ainda. Somos os primeiros. Saímos na frente. Pela primeira vez. Pois é, os novatos estão na frente. Né? Então dá uma foicinha aí, pessoal. Se vocês gostam do jogo, do anime ou até do meme. Pois é, gente. Já ajuda a gente aí. Com tudo. Compartilhando, comentando, dando like. Deixa o canal mais bombado que o Kenshiro. Né? Caraca. Vai ser difícil, né? Você não vai ter conhecido. Meu Deus, quanta conversa. Mas você tá pulando a conversa, o pessoal não conhece nem nada. Agora eu posso jogar. Ou não, não sei. Eu posso pular? Não. Não posso bater ainda. Mas você já quer bater em quem, cara? Que violência. Em todo mundo. Oi, moça. Tudo bem? Contemple os meus músculos. Nossa. Mudei de jogo. Quero de anime. Você entendeu? É. Então tá. Parece que esse jogo, pra quem jogou os do 360, ele era um beat and up. Sim. Que você já ia em fase, às vezes ia ser uma porrada e tudo mais. Esse parece que ele é mais exploração. Eita. Parece que apertando os botões não tem ninguém de correr. O botão que chama tá ali atrás. É o bat. É o bat. 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 É o morcego. Estou atrás de você, meu filho. Alguma coisa nesse jogo me lembra os Naruto's. É, os Naruto's. A saga Ninja Storm? Também. 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 O cenário parece muito com o cenário que... O modo como foi construída a vila do Naruto. É, esse jogo parece que ele foi feito pela SEGA. Os anteriores foi a Koei Tecmo, né? Uhum. Esse aqui tá me lembrando um pouco Yakuza, por ser da SEGA. Mas no gráfico, né? Não, não só no gráfico. Você tem que andar pelo cenário e tal. Sem tanta porrada. Uhum. É, também. É verdade. A hora que você falou... Lembrei a coisa que eu joguei no Play 2. Oh! Oh! Hã? Acho da hora esses jogos japoneses. Quando eles só começam a primeira fase. Tipo... Oh! 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 Tipo... E o resto do diabo? Oh! Só nas CGs, né? Sim. Persona 5 também sofre com isso. Aham. 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 Yeah. Yeah! Se a gente não estivesse gravando enquanto... Falando enquanto joga... Na edição eu dublarei o jogo só para zoar. Fazendo vozes para os personagens. Por que não? Ah, não. Eu não era trabalho. Hoje eu não estou com afino. Eu não sou dublador, então nem me medo. Pessoal, para quem não sabe, o nosso amigo Jim Drago aqui é formado em dublagem, né? Podemos dizer assim. Não, na verdade eu sou formado em teatro, né? Mas você já fez um curso de dublagem, não? Sim, eu fiz um curso, mas eu não consegui carreira por falta de tempo. Na verdade por falta de emprego, né? Também. Porque não te chamaram. Tempo também para eu não correr atrás de escudo. Você fez uma pontinha no Ultraman e depois não te chamaram mais, né? É. Depois disso nunca mais. Rapaz, você não chegou aquilo de mim. Essa portinha é com o mesmo som do Resident 2? Acho que eu deveria ter colocado no Battle Mode. O I foi, no caso, imitando o tiozinho aí. Eu vi que eu lembrei do I. Essa é piada interna, gente. Vocês não vão entender, não. Não, para quem conhece a Chapolin vai entender. É, tudo bem. Olha o negócio de massa. Aposto que não é. Legal, quem foi que ele falou? Legal que essa roupa do Kenshiro parece um macacão de mecânico com ombreiras, né? Né? Eu queria que ele tivesse um botão para correr, mas ele não corre. Porque ele é um cara calmo e sereno. Aham. Ele desce a porrada em todo mundo, mas é um cara calmo e sereno. Sim. Teletransporte. Tem que dirigir o carro? Se tiver, já vou passar o controle para você. É, parece que eu cheguei aqui na hora certa. Você é o piloto? Exatamente. Hum. Fala nisso, você acha que eu devo trazer o Nasca 3 para o canal ou não? Não, eu acho que é uma boa ideia. Então, beleza. E corrida um pouco, né? É, falar a verdade, não tem nenhum jogo de corrida ainda no canal. Não, não mesmo. É a minha especialidade, por sinal. É a minha especialidade, por sinal. Agora acho que vai ser a minha, né? Pancadaria. É. Tomara. Agora é o beat'n'up. Vai com você. Tirar da minha chance de dirigir. Oh, meu amor. Fim de novo. Pera lá, hein? Esse é o trabalho por quê? Hadouken! Não esse quem. Desculpa. Aí fala, não esse quem. Mas as minhas outras referências, né? Tipo, Digimon e por aí vai. Não esse quem. Mas quem então? Ninguém sabe. Eita, salta tartaruga. Bota assim, tá em grande. Meteor! Me paga azul! Jogou errado, meu filho. Ai! Tomei na cara. E esse aí? Achando que eu ia usar de E. Olha! Corno! Machado, é? Esses leixinhos de Bruce Lee no final. Segura! Nossa! Caramba! O cara ainda tá vivo. Com essa porrada ali toda. Olha o especialzinho. Eita! 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 Oce! Oh! Oh! eu tô tendo um rock counter e agora como conseguir dinheiro é temos várias opções eu acho eu tô falando no jogo na vida real assim no jogo é porque na vida a gente não tem várias opções vamos vender o garoto é uma boa ideia o gráfico de óleo garotinho novinho assim deve dar uns olhos bem saudável e o cara não fuma não bebe vamos dar de assunto bom tem gente que venderia pra fazer coisa pior out volte ao foco do vídeo tem um número privado te ligando cara não pode ligar é cobrança deve ser eu vou te passar um aplicativo depois se conversa no canal né pessoal se vocês estão no spc aí só falar aí nos comentários eu deixo um aplicativo que evita cobranças ele desliga automaticamente as ligações é com androide da outra marca de smartphones eu não falo essa é uma marca que eu odeio mesmo e odeio do fundo do meu coração voltando ao jogo que você tá fazendo eu tô tentando arrumar dinheiro para conseguir comprar as peças do carro para arrumar já descobriu como que vai ser isso então a história tá me trazendo para falar com esses guardas e pelo que eu tô lendo a gente tem que curar alguém aqui eu tô pensando meio rápido não tô lendo muito rápido tá né curar não é especialidade do que a gente não né não acho que era irmão dele fazer isso como é Sim! Oh sim! O que é isso? Sim! Nossa! Tem quase que ter uma bêbada do outro aqui! Nossa! Uma dedada no queixo! Ai! Dá um Bump! Flex Play! Nossa! Meu Deus do céu! Adorei esse jogo! Não! 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 Rapaz! Agora não! O que é isso? O que é isso? Eita! Mais alguém? Tem! Tava estranhido ainda! Caramba! Isso vai doer! O que é isso? 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 Vem cá, mano. Não deu pra testar o R2 com o pessoal ali. Foi tão rápido que eu nem tinha visto que ia aparecer. O Mike King tá te chamando de novo. Ele tá me seguindo. Tá certinho ali no mapa. No mini mapa. Comprar. É exatamente o que eu quero. Não, só isso. De nada. Ou melhor, doi tashimashite. É isso aí. Gasolina agora? Faz sentido, né? É. Ah, vai que eu ouvi d'água. Essa terra que eles vivem, eu acho que deve ser mais só as gasolinas do que a água. Pois é, né? Corre, que atirou. Corre, que atirou. Vamos ver se dá pra eu te dirigir agora, né? Ou será que não? Ou será que não? Mas mais que nadinha. Parece que esse cara se chama o Mad Max, né? Sim. E se o Mad Max não for inspirado nisso daí? Tu vai saber, né? Porque se você vê as vestimentas, ela lembra um pouco. Realmente. Essa é uma pergunta pra nossa amiga Maura do Três Marrocos e Um Controle. Como o jogo errou com o Tonokinho, eu tenho certeza que o Senhor do Coelho vai assistir. Então, Senhor do Coelho, passa a pergunta pra Maura aí e responde pra gente nos comentários, tá? É isso aí, responde pra nós e tire nossas dúvidas. Por favor. Por favor, sim, isso aí. Você... O bug está completo. Você chegou ao fim da história da demo. Mas você está livre pra explorar o Eden. Eu não vou continuar ainda não, vai, gente. Já terminou a demo. É, mas dá hora que eu ia dirigir. Dá pra pegar o carro? Join a race. Dá pra fazer um teste drive antes, meu Deus. Dá pra fazer um teste drive antes, meu Deus. Ah, você... Não sei se você vira aí. Como é que joga no Play 4? Costuma acelerar com o R2. E frear com o R2. Espera que seja assim. Não é não? Para quem não viu, o Jim está fazendo o seu vídeo. Acelera essa carroça. Agora cadê o botão do Nito? Ah, achei. Acelera essa carroça. Não é não? Ai... Pô, parece que eu estou jogando? Péssimo. Não é não. Não é não. Você que é o piloto aqui que está fazendo isso, não acha? Como você viu, o Rally não é minha especialidade. Nem Rally nem moto. Se você precisar de um piloto para a moto, não me preocupe. Ah! Ai... Agora que eu pensei que o carro está perdendo energia. Eu ia falar isso. O carro tem vida. Ainda bem que achou um kit de reparos, né? Ainda bem. Pega as moedinhas. Chegamos em primeiro, minha reputação está em táxi. Bom, para quem gosta, então, já vimos que o jogo vai ter pancadaria, vai ter corrida. Sinceramente, daqui a pouco eu vou pesquisar para ver se tem no PC esse jogo, que eu vou querer, viu? Não é não? Espero que alguém entre na promoção de fim de ano da Steam. Eu não vou negar que eu preferi ainda que ele fosse feito pela Koei Tecmo e que fosse como era o do 360, que eu gosto muito. Mas esse não está ruim, mas ele está me parecendo uma releitura de Yakuza. Está bem agradável, velho. Até o momento eu não vi nenhum problema. Eu vou voltar para o título e testar o modo batalha. Eu não sei quanto tempo está de vídeo, mas não tem problema, né? Se a gente gastou 30 minutos... A gente não, você gastou 30 minutos no vídeo do Mega Man. Também morri mais que a McPool. Eita! Nossa! Supra! É legal que ele estava jogando ele mesmo, né? Eu tenho que chegar nessa frente, meu Deus do céu. É, o mês que vem já começa novo. A hashtag... You are already dead. Não é não? Então vamos lá. Vamos seguir. Battle Mode. Não! Não, não, não. O que é diminuir o sangue? Aumenta. Povo Nutella do cara Aí depois quando o candidato recebe uma facada Fica que todo mundo não sai sangue Então Ficou falando que é armação Tá, não é o foco do canal Se bem que eu tenho vontade de fazer um vídeo Falando sobre política Não dá Não dá pra ser um midi, né, cara Saúde Agora vai roubar uma porrada, hein Assim que eu quero Você chega e os caras já vêm Eu sei que eu sou pra quadrato É, junto não tem problema não, filho Vem cá, ataca o dois É legal, foi o negócio de um postre, né É que eu dou atenção pra todo mundo, entendeu Eu não entendi É muita violência, acho que é bom Pelo jeito você não ouviu 89 antigamente Não Então você não perdeu a defesa Ih, te bateu, hein Também quer a tomba Tá, o L1 é defesa E aí Foi bom Deixa o Walsh dar umas pancadinhas também, né? Opa, olha só o Walsh tá meio loucadinho. Ó, tá mandando você defender, ó. Segura ali um pra defender os Waps dos caras. Tá. Esse é um tutorial. Agora é o X pra dar o Quick Step. Caiu. Você tem que fazer quatro, acho que tem que ser bem na hora do golpe. É. Se for levar o golpe, você dá essa esquiva. É pros lados. Deixa eu andar um pouquinho. Eita! Vesgo. Xené! Ok. Burro. Agora podemos finalizar os caras, né? Sim. Ei. Que ali foi o Gatá. Parece o Jean Lido da Geral Live Moral. Uuuh! Uuuh! Quando ele dá o chute, ele vai fazer, opa, porra, eita. Chute no fonte, estoura na cabeça do cara, meu. Mano, é muito legal ficar perfeito com esses botões aqui. Principalmente quando você tá de mau humor, tá vendo? Ainda mais uma sequência dessa num cara, né? Star Lord. Pode continuar. Tá, eu não mexi nisso agora não, o vídeo já tá ficando longo. Acho que eu sou obrigado, né? Aparentemente sim, porque faz parte de tutorial. Agora foi, hein? Então, beleza. Vamos seguir. Eu tô subindo as 12 casas, por acaso? É o que parece. Olha o moe. É o Chaka. Nossa, já chegou. É loiro? Rápido no Chaka. Tá bom que no Mangá o Mu também é loiro, né? Não, tá tudo bem. Porra, fechou a porta na tua cara. Dando sujei esses malucos. Ai. E aí, ele tá tomando choque até agora. E aí, deixa eu ver... é e aí 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 finalmente minha frase super esperada e aí e aí o e aí e aí a cabeça o que eu estou errado nossa vai 2 é isso que foi botão a imagem esquece do céu é bom o caramba o mais legal é que ele tá rindo e depois fazer com os caras não é o outro no do 360 se apoiando rasgando a sua roupa Agora é o R2 Nossa, meio que estourei Fez o Kaioken Só porque eu falei da roupa rasgada, rasgou Desculpa não Fez o Penitência e deixou o Motoqueiro Fantasma com inveja Esse vídeo é recomendado para maiores vídeos 8 anos Possui violência, trimpas voando e sangue E pessoas se excluindo Os rivais vão se derrotar O que? E o que? Do time do cavalo Deu um ano Deu um ano Deu um ano Do time do cavalo Deu um ano Do time do cavalo E o que? Estou um novo barato Use Regulando e aí é é o 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